Apresento pra vocês um grande cara, um grande atleta de jiu-jitsu, agora já com 42 anos, parou de competir, mas que dedicou-se aos últimos 4 anos a fazer um trabalho voluntariado, a utilizar o esporte como instrumento de inclusão. Do meu lado, diretamente do Planalto, onde ele exerce essa liderança, o nosso querido Tairan. Fala, Tairan. Obrigado, Ricardo. Tudo em ordem, tudo em ordem. Graças a Deus, sempre aqui nessa luta, porque desenvolver trabalho social no país da gente é algo bem complicado, tem que gostar, tem que ter amor pelo próximo mesmo, que é uma missão isso que nós temos, de poder estar ajudando o próximo, levando cidadania e dignidade para as pessoas em vulnerabilidade social através do esporte. As artes marciais, através do jiu-jitsu, lhe deu a condição de conhecer esse trabalho, pessoas mais vulneráveis, e você já utilizar não só o jiu-jitsu, mas outra modalidade esportiva, um instrumento de inclusão para essa garotada? Eu acredito que o esporte é o melhor caminho para que a gente possa trabalhar as crianças. Eu não tenho dúvida, viu? As crianças e os adolescentes, porque através do esporte a gente consegue levar a disciplina, a hierarquia, coisas que muitas vezes nas famílias em vulnerabilidade social têm dificuldade em ter com seus filhos. Então a gente vive uma situação bem complicada na comunidade, e eu sou uma pessoa que vem para a linha de frente. Então, quando a gente bate na linha de frente, a gente começa a se deparar com muitas fragilidades que o poder público acaba deixando as comunidades bem fragilizadas lá. Quando você fala de comunidade, você fala da parte alta da cidade ali no Bidito Bentes, mais especificamente no Planalto. Você tem conseguido avançar em alguns dos projetos? Porque eu me lembro, o Esporte Campeão uma vez fez uma matéria muito legal, deu uma excelente repercussão, você desenvolvendo projetos de futsal lá na comunidade, nas grotas, com o apoio de uma igreja batista, se eu não me engano, na época. Como é que estão esses trabalhos? Quais são os apoios que você tem? Pode ficar à vontade, estou vendo você com o Açaí aí, que é uma empresa que tem uma visão diferenciada, que abriu franquias, hoje há em mais de 10 países no Brasil. Como é que está a sua parceria em relação a esse trabalho voluntário que você desenvolve? Bom, o Açaí Concept é uma empresa que vem sendo muito importante nessa minha construção, né? É uma empresa que sempre quando eu estou, sem saber para onde ir, que eu vou lá pedir ajuda, pedindo uma força, eles sempre estão ali de braços abertos para me receber. Eu só tenho a agradecer ao Miguel, ao Jat, a toda a equipe do Açaí Concept para a Renda Socialista. A gente tem que acreditar primeiramente a gente, e a gente está ali insistindo nesse sonho, porque uma hora chega, uma hora acontece. O que é o Cangasso Faz e quais são os outros apoios que você tem na própria comunidade? O Cangasso Faz surgiu numa ideia de valorizar, antes de tudo, a cultura. Eu até costumo dizer que quem não apoia o Cangasso Faz não tem orgulho da história do nordestino. E a gente vem com o esporte querendo atrair, porque a melhor forma de a gente trazer a criança para a gente, o adolescente, é o esporte. O esporte é onde a gente seduz essas crianças da comunidade, traz para o nosso lado, e aí a gente vem trabalhando todas as outras questões que a gente vem querendo trabalhar. Então a gente vem com o esporte, né, como carro-chefe. Miguel, está dito aí, é um novo galpão aí para desenvolver projetos de artes marciais, projetos inclusive lá, e com o apoio do esporte campeão. Portanto, a partir de agora, tenha certeza, nós já cobrimos as matérias, fazíamos, né, e acompanhávamos o seu trabalho, e a gente agora vai estar mais atento a esse trabalho aí, não só dos novos parceiros, mas também dar o grande investimento. O que é isso, nossa querida Deise? É o quê? Bom, estamos aqui, não podíamos deixar, né, o Eduardo Canuto é um grande parceiro nosso, é um cara que sempre acreditou em mim, eu vim aqui homenagear o Eduardo com a camisa, no projeto social, no Instituto Cangaço Fight, aqui uma camisa com o nome atrás, né, Cangaceiro aqui, Eduardo Canuto. Muito bem, agora também fiquei meio assim, ciumado da Deise, ela usou um chapéu de Cangaceiro mesmo, você não trouxe não? Trouxe, não foi muito bem. Rápido, faz. Sim, então vou fazer assim, e vou fazer assim, é, Cangaceiro Fight. E quero aproveitar esse momento, né, risco, a qual, ele anda comigo, olha a faca, viu? A qual assim, a gente sempre, os nossos grandes parceiros aqui, olha, riscou o nome, o nome é aqui, o Eduardo aqui, como título de Cangaceiro, né, que eu também sou o bigineto de Cangaceiro, daí surgiu o nome, sim, rapaz, é isso, eu sou o bigineto de Cangaceiro, daí surgiu, por isso que surgiu o nome Cangaceiro Fight, né, então, Eduardo tá recebendo o título de Cangaceiro, de um bigineto de Cangaceiro, o qual também, nós fizemos também uma caricatura. Aí já vem você com fomeira ágil, eu sabia, isso aqui tem a mão da Deji, isso aqui tem a mão do Risky, aqui ó, Cangaceiro Fight, meu irmão, invocado, viu? Eu não sou o neto de Cangaceiro não, mas sou uma macho de muita gente aqui nessa produção. Com direito ao título de Cangaceiro, né, que a gente procura trazer as pessoas realmente, a fazer parte desse movimento, que eu chamo do Cangaceiro do Bem, né, eu quero muito que esse projeto social possa ser reconhecido também como um movimento social, e o meu grande intuito é que o Cangaceiro tenha a mesma representatividade que um samurai, um espartano, um gladiador, tem lá fora. Então pronto, contem sempre com o Esporte Campeão, né, nossa diretora, né, nosso produtor. Faltou uma coisa, né, também quero presentear o nosso apresentador com uma suíte presidencial, na Fazenda Fiore, pra ele ir acompanhado, né, da sua esposa, pra poder ter um dia lá, um final de semana de lazer na Fazenda Fiore. Muito bem. Eu também consegui isso pra ele. Fazenda Fiore aí. Vamos embora. Fazenda Fiore também é uma grande parceira nossa, né, que me fez essa oportunidade de presentear esse grande amigo, esse grande parceiro, que, esse é o caminho, né, a gente tem que valorizar também os atletas, então a ideia é essa, é presentear também o Eduardo, pra que ele possa ter um final de semana lá inesquecível. Muito obrigado. Gente, olha, nós ficamos com o Tairan, com o Gacirio Fai. Você quer ajudar, tá o número do telefone, faça contato, você tem projetos, envolve trabalho voluntário, dá uma força pro Tairan, que ele tem corrido muito atrás, possibilitando e facilitando muito a prática do esporte, trabalhos voluntários dentro da comunidade lá no Planalto. Valeu? Vamos agora ao intervalo comercial em nós, vamos lá. Tamo já! Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online, e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica, e arte cores, impressão digital.